Já imaginou o que aconteceria se duas celebridades deixassem o corre-corre da cidade grande para viver uma vida simples? Vai ser horrível ficar sem depilar e sem fazer mão em pé. Limpar banheiro. Eu sabia que você ia fazer. Como seria a vida sem cartões de crédito, celulares, grandes festas, carros luxuosos e roupas de gripe? Você abriria mão de tudo isso para viver na roça? Karina Bach e Tiziane Pinheiro disseram sim. Eu vou na raça, assim. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer, vou com tudo. Mas pronta eu ainda não tô. Olha, pra pegar no leve, eu sei que eu já tô pronta. Eu vou conseguir. Pronta, vai dar certo. Conheça Karina Bach, atriz, modelo, escritora. Linda e famosa, ela é uma das personalidades mais cobiçadas da televisão brasileira. E como é que se dá as namoradas, Marcelo? Porque o plural é uma de cada vez. Recentemente, foi sucesso de vendas em uma das mais importantes revistas masculinas do país. Karina Bach, um verdadeiro símbolo sexual. Tiziane Pinheiro, atriz, modelo. Filha da eterna garota de Ipanema e casada com o empresário e apresentador Roberto Justos. Estampou as principais capas de revistas do país. E em 2006, interpretou a hippie Cláudia na novela Cidadão Brasileiro. Elas têm filhos lindos lá no meio da selva, sem nem timpó nem farmácia. Tiziane Pinheiro, um ícone de beleza. O que estas duas amigas têm em comum, além da fama, beleza e sex appeal? A gente vai descobrir junto. Elas vão abrir mão de tudo pra encarar uma temporada na roça. 40 dias, sem celular, sem cartões de crédito. Duas gatas vão encarar uma tarefa de lascar. Viver no sítio do contador, lá pras bandas do interior. Será que elas vão aguentar ficar sem cartão e celular? No shopping, não passear. Não sei se vão querer trocar e a vida simples suportar. Vamos levantar? Vamos! Antes de mudarem de vida, Karina e Tiziane desfrutam de todo o conforto da cidade grande. A gente sabe que ela é lutadora, que ela emprende, que ela vai conseguir. Por isso, mas vai ser tudo. Eu queria levar uns produtos pro cabelo pra dona lá da fazenda, mas não sei se é louro, se é moreno, se é ruiva. Será que lá vai ter academia? Ah, vai. É uma academia completa. O ciúme natural do dia a dia, de uma mulher bonita que você tem, é gostoso, é saudável, né? Se você não tiver um pouco essa sensação, aí a relação não tem a menor graça. Juntas, elas vão viver o dia a dia de uma outra família, conhecer novos valores e ter experiências inesquecíveis. Edna, vem me ajudar! Vixe, acho que eu vou precisar de mais uma mala. A propósito, do que vocês vão sentir falta? Mais falta do meu armário, das minhas roupinhas, do shopping, do meu marido, da comida lá da minha casa, da minha família, do meu cachorro, do celular, do meu carro, do carro. Como de costume, Karina e Tiziane fazem uma visita às mais bem frequentadas lojas de São Paulo. Bora! Acho que a gente vai voltar de lá muito menos vaidosa do que como a gente entrou. Não vai ter como, acho, alimentar a nossa vaidade, não que seja exorbitante, mas aqueles cuidados básicos. O que você tem bem caro para a gente gastar também o cartão de crédito, que é o último dia? Quanto custa esse bichinho? R$ 398. E essa camiseta? R$ 498. Esse aqui está quanto? R$ 398. Eu vou levar. Nada como poder gastar, gastar e gastar. Cartão de crédito. Ale, quanto está essa porta? R$ 1.700. Quanto custa esse daqui? Quanto custa esse? De queima, né? Fresca, né? Eu vou levar. Ale, você gosta? Pode embrulhar tudo. Ô, Tiz, mas vai caber tudo no avião? Ué, vou pôr na mala, né? Próxima parada que eu vou ter que comprar é mais malas. Um por dia. Um por dia? Vão ser 40 dias. Ai, eu quero essa coiquinha também. Vou levar tudo isso. Esse aqui. Vou levar esse aqui. Esse é meu. Esse é meu. Quem é a pessoa no mundo, principalmente a mulher, que não gosta de ser mimada? Que não gosta de um lindo presente, né? Flores, joias. Depois das lojas de roupas, uma paradinha numa requisitada joalheria. Tiz, você tá bonito? Deixa eu ver. Esse é o marido. É lindo. Ai, tô ficando louca nessa loja já. Olha que lindo. Lindo, mas esse é o marido, tá divino. Mulher adora roupa, adora fazer compras. Quem não gosta disso? Qualquer mulher. Meu marido vai ter que me dar esse. Quanto que é essa borboleja? Essa aí é 5.500. 5.500? Acho que eu vou levar. Você manda entregar pra gente? Interessante. Mas pra que tantas joias? Elas sabem pra onde vão. Este aí vai ser o novo endereço de Karina e Tiziane. Sítio Roncadora. Anotem aí. Celular elas não vão ter. Mas quem sabe uma cartinha? E se não tiver correio? Hum, não sei não, hein? Tô achando muito mato pra essas duas celebridades. Pra levantar o astral, elas dão uma passadinha no salão de beleza. Sabe como é? Mulher exige muitos cuidados. Eu acho muito difícil você ficar sem salão de beleza durante 40 dias. Você fica com aquela sensação de que não tomou banho, né? Meu Deus, eu vou dar uma coisa. Eu não sei como é que a Tiziane vai viver esses 40 dias sem a minha presença pra cuidar da beleza dela. Sem deixar ela mais linda ainda. Só vendo pra crer. Vou ficar com saudade do salão. Tenho certeza que vou. É bom a gente ser bem cuidada, né? Se sentir, assim, cuidada por pessoas que gostam da gente também. Eu acho que ela é realmente mimada, mesmo porque nós mimamos. E ela vai sentir muita falta disso. Olha, sobreviver 40 dias sem fazer a unha, sem cuidar do cabelo, eu acho que vai ser extremamente difícil para as duas. Eu acho que a unha é o que vai pegar mais. Se a querida souber, eu vou pedir pra ela fazer minha unha. Ah, se ela quiser que eu tire um monte de bife, eu tiro. Depois ela come no jantar, porque eu acho que... Tudo pronto para a grande festa. Diferente dos eventos diários, este é uma despedida. Momento de dar adeus às mordomias e badalações. Pois em menos de 12 horas, elas vão mudar de vida. Espero que seja uma festa muito alegre, muito feliz, para que eu consiga ir com muita força para essa fazenda, esse sítio, essa chácara, sair lá para de mim do mato. Que a gente se dê muito bem com a família, que a gente vire irmãzinha, que a gente se divirta muito. Karina e Tiziane não perdem tempo. Elas aproveitam os últimos instantes ao lado de amigos e familiares. Karina é sorridente, ela conquista todo mundo. Ela é muito meiga, muito dócil, muito educada. Só que tudo depois das 11. Antes disso, nem toca no nome dela. A Karina é perua, ela gosta de enfeite, de flor, de pluma. É um desafio novo, né? Quando a gente era criança, a gente tinha uma casa que tinha um quintal grande e a gente gostava muito. Talvez ela faça com o maior prazer, a gente se sinta bem. Mudar de vida e depois voltar a vida. O problema maior que vai pegar a Natice, pelo bastante que eu conheço, é a distância da família. Se acordar cedo, eu acho que vai ser o único problema. De resto, a gente é uma menina muito simples. A Natice é muito chorona. Acho que ela vai chorar logo no primeiro dia. Eu acho que ela vai se dar muito bem, vai surpreender todo mundo. Mas o grande desafio por trás de tudo isso é realmente viver uma outra vida, né? E ter por um período da vida de vocês uma experiência, que eu tenho certeza, e estou falando em nome de todo mundo, é absolutamente inesquecível. Mais do que isso, impensável para estas duas garotas acostumadas com uma vida social agitada. Famíliares e amigos reunidos para dar o último abraço, o último beijo, deixar um recado ou simplesmente distribuir sorrisos. Não dá mais para voltar atrás. O jeito agora é encarar. Vamos passar apertado, viu? A vida dela não vai ser muito fácil, não. Elas têm que levantar cedo, têm que ajudar a tocar vaca, dizer, elas têm que enfrentar o que não enfrenta. Para elas que nunca fizeram nada, né, sempre têm a vida boa, não vai ser mole, não. Cá, vamos comer bastante, porque eu não sei como vai ser os próximos dias, hein? Eu nunca passei por isso na minha vida, então é um grande desafio. Será que a cama é grande? Será que tem cama? Vai ser uma grande lição, assim, da gente aprender a dar valor às coisas pequenas. A coisa que eu mais tenho medo, eu acho, é passar fome. Eu acho que eu estou pronta para tentar fazer agora, se eu vou conseguir ou não, são outros 500, né? Karina e Tiziane seguem para a nova vida. Dias e dias, longe de casa, elas terão de enfrentar muitos desafios. Conviver com pessoas que elas não conhecem, fazer coisas que elas nunca imaginaram. É outro tipo de vida. Se eu for mexer com o porco, porque o porco tem um cheiro, né? O cheiro do porco é meio terrível, né? Porque lá gruda na gente e não é fácil. Olá! Chegou a hora! Para não sentir falta de casa, dos amigos e da família, Karina e Tiziane ganharam algumas lembrancinhas. Esse aqui é o presentinho da minha mãe. Eu vou querer que você curta mesmo cada uma delas. Ai, que fofo! Olha as mãozinhas! Ai! Ó a bratação! Olha, o bichetinho superior! Superfilha! Para a gente fazer parzinho. Não! Isso aqui foi minha tia que mandou. Estou deixando uma lembrança, sei que vai ser muito útil. Canifete! Você tinha colocado? Não! Eu não sei como que vê a bússola direita, eu juro. Esse daqui que é minha irmã que me deu. Vamos ver. É o cantil! Para você pegar uma água mineral saudável, colocar no cantil, para não ter que ficar bebendo, né? Na roça, no meio do mato. Ah, isso aqui foi a Salete Campari. Eu vou te dar uma coisa que você vai gostar muito e que precisa. Tago de sinuca. Isso é um taco de sinuca? O que é isso? Uma vara de pescar imensa, meu amor. Ai! Ai, que medo! O peixe pega isso aqui? Esse daqui é da Fábio, da minha filhinha postiça. Eu ouvi dizer que você vai ficar andando muito no meio do mato. Isso aqui é para ler? E vai que tem uma cobra lá, melhor você se cuidar, tem uma lanterna na sua cabeça. Está ótimo, amei meu presente. Meu Deus, só tem mato! É, onde a gente vai? Estou com medo, sabia? Analândia. Esse é o destino de Karina e Tiziane. São 215 quilômetros de São Paulo. 4.500 habitantes. Lá se vê de tudo o que uma cidadezinha de interior tem. E tranquilidade! Imagina uma casa no meio do nada, que assim, para lá deve ter umas vaquinhas, para lá uns cavalinhos, como se fosse uma fazendinha, sabe? Eu imagino que elas roupam tudo xadrez, assim, tipo toalha de mesa. Tem um papel aqui, ó. Infelizmente, não podemos buscar as senhoritas, pois temos muito trabalho para fazer aqui no sítio. Procurem um sítio roncador. Se precisarem, usem o mapa que fizemos para vocês. Família? Painta? Paiuta? Paiuta. Porque eu sou péssima. Vixi, já está tudo sujadinho. Ah, ela não suja a minha, não. Você sabe dirigir? Vamos lá para a Impa. Pã, Impa, Doreja. Eu acho que é por ali. Vai reto, tá aí? Diria só. Acho que é ali, ó. Deve ser que entra aqui, ó. Ai, não! Você está louca! Isso aqui é uma... Não, não é aqui, menina. Eles estão sendo meio de avião. Estacionamento virado, hein? E agora? Estou com medo de bater. Ai, meu Deus do céu! Não dá reto, né? Não, acho que foi. Ai, peraí. Ai, que medo! Ai, morreu! Ai, peraí. Tem que eu tenho que te dirigir? Peraí. Não, juro que a gente não vai chegar. Jesus, eu vou pro nosso. Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus, fala pra mim. Não vai ser fácil pra elas, não. Vai ser duro. Ai, morreu! E agora? O pessoal de São Paulo é estranha mesmo. Tem que subir no carro. Liga, liga, tem que entrar ali. A gente lá em São Paulo é caipira e elas são caipiras aqui. Ai, meu Deus do céu, eu tô me sentindo até a minha Luiza. Eu tô com uma fome já. Será que eles prepararam de almoço pra gente? A gente vai procurar ajudar ela, ser amiga de bastante dela. A gente vai procurar ajudar ela pra ela ficar uns 40 dias, pra elas conviverem bem com a gente. Eu vou de chabéu, de palha, eu vou. Se a Nália não quiser ir. A Nália? A Nália? Elas estão fora, elas rirem de mim. E eu vou rir delas aqui, né? Será que elas estão chegando? Ai, eu acho que elas sim. Eu acho que tá quase na corteira. Pessoalmente é bem mais bonita, né? A gente achou ela pessoalmente mais bonita. Bonita e simpática, né? Tudo bem, tudo bem. Como eu imaginava, uma casinha no meio do nada, com lixinhos, vaquinha. Eu achei a casa uma gracinha, amarelinha. Toda amarelinha, é verdade. Eu tive uma boa impressão. Tudo bom, eu sou muito simpática, né? Eu sou muito boazinha. Olá. Oi, tudo bem? Nossa, a gente não chegava nunca. Eu sempre senti. Tem a época que ela é duro, frio, quem juro? Mas nem a noite esfria um pouquinho aqui? Ai, refresca. Ai, refresca, que bom, né? Ele tem piercing, Ti! Ele é da minha turma. Ah, é! Só não conta onde você tem, tá? Abaça. É bom você falar de cozinha, que a gente tá com uma fome, hein? É, mas já tá muito... Só que logo a segunda impressão já ferrou. Ah, é um gato de verdade, é um gato de verdade? Deu gato empalhado na estante. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, não foi vontade de ter somado. É que a coisa tava lá na estante. É de verdade? É um gato de verdade. É um gato de verdade. Mas se empalhou é porque morreu, porque matou. Só rola. Ah, não, não, não. Olha que bonitinho, gente. Ai, olha os mentinhos. Vai, 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 gatinho, vai. Ai, vai, gatinho. E aí eu me senti na casa de terror um pouco, assim. O marido dela falou que ela é sonâmbula, que ela levanta e fala assim. Eu nunca tratei com sonâmbula, como faz? Ué, mas não é sempre, é só de vez em quando. Mas não vai caber nas suas malas. Tem outro quadro pra pôr mala? Depois das boas-vindas, é preciso guardar as malas. Mas será que vai ter espaço pra tantas coisas? E onde a gente pode pôr nossas malas? Vocês trazem aqui, aí a gente vai arrumar. Mas aquilo vai também. Não, mas a gente dá um jeito. Tá. Vamos pegar as malas? Tem só algumas lá. A gente trouxe só coisa básica, que era de muita necessidade, assim. Nossa, essas aqui as malas suas? É. Um pouquinho aí? Vamos vir aqui. É só o básico. Quebra! Tá aberta. Não pensou bem. Tem rodinha. Não dá rodar na grama. Na grama. Eu tô vendo que elas vão aguentar o basquete aqui do serviço do magueiro, do cabinho. Vovô um fofo. Achei que ele tem cara, assim, de história em quadrinhos, sabe? Eu achei que ele tem cara de bravo. Tiz, pode pegar o resto depois, né? Vamos pegar em japa. Eu já falei pra elas, é que o horário de levantar é cinco e meia. Chega às cinco e meia, não levantar, eu já bato na porta. Mala, hein, olha. Nossa, eu acho que eu vou morar aqui. Eu vieram de mala e cunha, viu? Olha, precisa pegar em dois aqui, não tem, gente? Não, não tô vendo tanta mala assim. Aqui tem chumbo mesmo. Esse chumbo, ó. Nossa, essa tá pesada, ó. Como toda mulher, elas exageraram. Ah, mas só um pouquinho. Olha, meu mufado, ó, pra matar a saudade do meu marido, olha. Ah, que lindo. Saudade também vai bater, né? Ficar longe de parente, de gente querido, né? Pode ser assim pra mim, assim. É difícil. O pessoal de São Paulo vive no movimento e aqui é tudo calmo, quieto, silencioso, onde elas vão ficar até meio deprimidas. Ela tá falando de mim, mas olha o tamanho da boca. Acho que ela é chata pra ser artista, então elas se sentem mais do que a gente, né? A gente, assim, da roça, né? Ah, e detalhe, eu dirigi só nesse primeiro dia. O resto também você vai dirigir um pouquinho, porque eu não sou motorista, é da madame, né? A gente tira para o ímpar, o dois a um. Nossa senhora, e a terceira impressão, então? Que foi um fracasso. Nossa, a terceira impressão. A hora que a tia Dulce foi matar a galinha, pelo amor de Deus, né? Tia Dulce, ela é tua tia? Sei lá, você não é minha tia? É a sogra, não é a sogra da casa? É a sogra. Ai, Tia, o que é que eu queria ali? Ai, o que é que eu queria? Ai, Tia, Tia. Tem que ajudar a matar. Matar a galinha? Não mata nem a pau. Ai, não, gente. Ai, peraí, é gato empanado, é galinha? Ai, não, não, tá viva. Ai, não, pelo amor de Deus. Pra que fazer isso? Esse daí não é o que come. Ai, pra que comer? Tem que comer também. O que que eu tô fazendo aí? O que eu tô fazendo aí? Ai, 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 vai matar a galinha? Não, não, a gente vai matar, não. Ai, não, a gente vai, não. Ai, sério, não mata. Não precisa, não. Eu prefiro a gente come de saúde. Eu não polo, eu não polo mesmo. Amor, tadinha, não faz isso com ela, não. Solta ela. Ai, gente, não. Solta ela, não. Ai, não, amor, não faz assim, sim. Ai, sim, sim. Ai, não. Ah, para, gente, juro, não faz isso com a galinha. Ai, não faz. Amor, não tem isso que a galinha faz. Pode ser com ela. Tá de novo, né? Quero ver isso. Porque se ninguém mata, como é que faz o frigorífico? Mas você não veja, você não veja como. Eu não como, há 12 anos eu não como. E eu nunca morri de fome, eu tô viva aqui, não vou. Eu não quero ver, imagina, eu não vou nem comer mais essa galinha. Tava babando milho. Que dojo. Ah, eu acho que elas vão querer, eu acho que elas vão querer experimentar a galinha. Vai ficar com vontade. Pra que jogar essa água? Pra sair a pena. Eu não saio. Tá parecendo um gruvô. Ó, vem dar uma olhadinha. Diz que parece um gruvô. Vem cá, tirar umas perminhas. Tira de bala, tirar umas perminhas. Vem pra gente, que vai lá. Ai, olha, tá com o físico no olho. Ai, para, Karina, eu não fico olhando. Pô, me aperta, vai ficar roxo. Eu virei vegetariana a partir de hoje. Que noite. Quando vocês saem daqui, vocês vão ser matadeiras de galinha. Olha aqui, ó. Porque ele comeu milho. Olha. Olha o pescoço em galinha. Fudo. O que é isso? Viu? Ai, meu Deus. É a manhã. Ai, aqui é onde é a manhã. Ai, meu Deus. Não manda ajuda com a nós, hein? Quanto estranhamento. Até quando isso vai durar? A gente espera lá no quarto, vem. Eu acho que eu preciso vomitar. O que é isso agora? Para que? Oi. Está queimando. Queima galinha. Para que queimar galinha? Por quê? E ver eles matando galinha foi uma coisa muito chocante, assim, eu nunca tinha visto. Para a gente é normal, né? Agora, quando elas viram aquilo lá, foi uma cena de terror para elas, né? Eu me senti meio mal, assim, porque meio, estou meio até agora meio atordoada um pouco. Parece que a gente entrou no filme de terror, gente. Vou começar a desfazer a mala. Olha o monte de galinha que tem aqui. Ela deve ficar pensando quando ela já morrer, né? É? É, deve saber, né? Que a irmãzinha, a tia, a prima morreu hoje. Uma delas. Gente, mas eu não sei onde vai caber tudo isso junto. Patricinha. Patricinha é uma pátria. Patricinha tem o nome da mulher que é Patrícia, né? Então é Patricinha, né? É, muito queridinha, né? Ah, é. Eu vou levar isso para lá, então, né? Quebra galinha. Que bonita. Mas você vai ver, você vai... Eu vou pegar uma colher para me pegar o mundo. Você comeu, você esquece tudo. Comeram, não. Não comeu. Comeram, só viram, mas não quiseram comer, não. No sítio roncador, quem canta de galo é o seu Osmar. A gente levanta, deu o horário, não levantou e chuta a porta. É, ele abraça das coisas. É, já é bom pôr uma campainha na lá. É, aqui a coisa não é fácil. Você vai chamar ela de sogra? Aham, eu soube. Ela é sogra, gente. Ô, Tice, é para você lavar o enxugor, tá? Tá lagando isso, Tice. Eu sei, mas o que eu posso fazer? Tá dando enchente. Ai, tem muita comida. Tem aquele negócio, não, que você puxa para bater assim? Por amor, mesmo assim, eu vou pegar assim. Ah, tá brincando comigo. Pegar essa colher. Eu espero, eu vou pegar. Ai, eu vou pegar. Ótimo. Ai, ele é mole. Eu tô pegando esse negócio. Melhorou, né? Olha, cuidado com o levado. Olha, que eu sou uma ótima desentupidora de ralo. Ó, ralo. Ah, eu sou boa. Isso não é ralo, só para te avisar. O que é isso? O que é isso? É, mas é o ralo da pia. Ah, é? O ralo não é de banheiro, só. Não, é ralo da pia. Isso é ralo da pia? É. Falando sério? É? É? Já diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Juízo? Será? Espera aí, que eu vou pegar o gato. Peve esse gato. Mas você vai fazer o que com ele? Espera aí. Eu botei o gatinho no fogo. A gente tinha que esconder em algum lugar. Quando você acabar, você me chama para eu secar. Ai! Ai, Karina! Quebrei um copo. Ah, mas sacanagem do menino estar chorando eu lavando tudo sozinha. Não, não. O que é que você tem? Não donaram o serviço, nem o copo limparam. Cataram do chão. Fui lá na cozinha, ver se tinha alguma coisa para comer. E daí eu achei uma jaguatirica dentro do forno. Opa! Ah, meu papo vai dar uma branca nela. Pô, gente, agora o papo é sério e vamos falar das regras que a gente tem. Regras? Ah, tem? A gente tem um conselho com a filha da gente, né? Então, fazer regras aqui é assim com o seu menino. Quando chegar, depois das 11, às 11 horas. Às 11 da manhã? É, vamos chegar antes das 23 horas, porque... Mas essa hora em São Paulo a gente está começando a sair. Porque é só uma ação. Uma ação? É, a gente não que aparece. Vem cá, isso aí você pode contar para elas, que são pequenininhas para a gente. Não precisa mentir, não. É só pedir para a gente não chegar, porque a gente não chega. Ah, mas ninguém merece. 30 anos, tem que voltar às 11. Isso daí eu não gostei. É, mas vai ter muito aviãozinho por ali. Tem que tomar cuidado aqui. Aí tem que avião até em cima das árvores. O que é o que ele está falando? É avião mesmo? Ave ou o gavião menininho? Não estou entendendo. Ah, eu não sei. A outra é para vocês dirigirem a Toyota. Vocês querem ter o direito de você ir com ela. E vocês têm que fazer o serviço aqui para ajudar a gente. Pode andar à vontade. Com tanto que trabalham. Com tanto que trabalham. É, vocês reajudam um pouco aqui, um pouco lá com ele. Se não, sai daqui, fica preso. Se não, vai ter que ficar preso aqui. Se trabalhar direito, eu dou a bandeirante para elas saírem para onde elas quiserem. Mas se começar a querer fazer de besta aqui, eles cortam tudo. Nas horas que vocês estão trabalhando aqui, vocês quiserem arrumar para ter um dinheirinho, para vocês saírem, vocês podem ir arrumar o serviço fora. A gente vai para o mercado, eles arrumam o serviço. Também tem a regrinha assim da sogra. Qual é a regra da sogra? Qual é a regra da sogra? Não pode andar do quê? De toalha? De biquírio entre velho. Eleve de gente velha, sabe? Eleve de gente velha. Os novos gostam de andar sentada. Mas os velhos já querem, né? Devem ser duas patricinhas, né? De cidade grande. Com certeza. Enjoadinhas, né? Com mato, frescurinha. Ai, mosquito tá me picando. E eles também... Eu dou telefone. Eles não gostam que usam o... Interurbano. 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 Eu não tenho telefone, né? Só que eu... Não, eu vou ligar para quem? Para o Gavião da árvore. Alô, Gavião? Você tá bem? Não, vocês ajeitam facinho, Gavião, viu? Eu ajeito facinho? Como você sabe que eu ajeito facinho? Nessa beleza aí, eu ajeito facinho, viu? Nossa! Agora eu me senti, hein? Não, dá trabalho, né? O pessoal fica tudo em cima ainda por ser artista. Nossa! Se essa beleza sua que vocês têm, dá bastante, Gavião vai... Eu não preciso de Gavião, obrigada. Deixo tudo para cá, para vocês. Mas você vai dispensando. Você vai falando, não, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. É só levantar autoestima, né? Não, obrigada, obrigada. Aí tem também o lance, assim, de palavrão. E daí a gente não costuma falar, assim, palavrinhas. Ai, meu Deus. Só palavrinhas, né? O que mais? Eu acho que as regras são só essas mesmo. Só para começar, né? Só para começar. Entendi. Depois vai aparecendo, uma atrás da outra. Uma atrás da outra? Uma no meio das outras, aí vai aumentando, né? Por quê? As regras? As regras. Mas por que tanta regras, gente? A vida tem que ser light. Você sabe qual o problema das regras? Quanto mais você vai colocando regras, a gente vai querer fazer tudo ao contrário. É isso que acontece muito. Porque não é chato quando tem coisa proibida. É porque vocês compreendem que não precisa da regras, né? Não, então não precisa da regras. Então somos moças educadas, moças, assim, comportadas. Mas elas vão contarem os dias no dedo. Ah, bom. Não. Porque não vem a hora de acabar esses 40 dias. Bem animadas. Por viverem só no luxo, só cidade grande. Fala sério. Não, fala sério. Tem esse monte de regra mesmo? Tem, tem sim. Tem? Tem. Você também volta às 11 da noite? Também. Tem que voltar. Você é homem? Quanto ano você tem? Vinte. Vinte anos você tem que voltar às 11 da noite pra casa? Mas tudo fecha às 11, assim, o pessoal todo tá acostumado a voltar às 11 da noite. Mais ou menos esse horário, sim. Você jura? Juro. E o sexta, sábado? Sexta e sábado. Tem boate? Não, na cidade não tem. E não pode falar palavrão também? Também não. Você não fala? Também não. Também não. Bonitinho, né? Vinte anos um homem não já fala palavrão. Não. Eu queria uma água. Eu pego pra você. Pega isso. Obrigada. Por favor. Achei que ele gostou de você, que ele não parava de te olhar e ficava todo tímido, assim, olhando. É, ele ficou tímido, né? É. Achei que ele gostou de você. Eu achei que ele se encantou. Ah, olhar não faz mal a ninguém. Você achou ele bonitinho? Fofinho. É. Tem elas lindas, duas mulheres que, nossa, chamam muito a minha atenção. Perfeitas as duas, nossa. Sabia que eu tô achando o lugar legal? Tá fresquinho aqui, né? Gostosa essa varanda? É. Ai, 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 ai. Ai, ai, um sapo! Ai, ai, um sapo! Ai, ai, um sapo! Ali! Nos próximos programas... Deus, onde eu tô? Karina Bach e Tiziane Pinheiro experimentam uma mudança de vida radical. Ai, eu acho que eu vou ficar maluca com essas duas. E ela me julgaram, né? Você não sabe a maquiagem, quando você tá um gato? Essa vaca aí tem lordose, né? Essa aí não é vaca. Não? Não, isso é um touro. O que eu vou fazer com isso? Eu vou... Ah, fica... Ai, tem um negócio aqui em cima. Vai chamar Tiziane e Karina. O quê? O fininho dela. Juntas elas vão descobrir os encantos e prazeres da vida na roça. Me deu louco, esse! O que o senhor tá fazendo aí? Mancando velhinho sem vergonha. E agora? Eu vou fazer até amanhã? Mas será que elas estão preparadas para viver 40 dias sem luxo e sem mordomias? Senhora, Karina. O horário de elas levantarem é às 5h30. Qual que é? É sério! Elas vão viver experiências inesquecíveis e aprender o verdadeiro significado da palavra trabalho. Ajuda aqui, Tiziane. Vai, tá cheio de bicho? Ah, mas você tá no meio do mato. Não quer ser bicho? O povo tá queimando. O que que é isso? Ai! Ai! Ai, garoto, me deram bola pra nós. Ô, Tiziane, tá saindo foto de ponta cabeça. Dá pra chupar já? Deve nada de chupar. Não é cana? Isso aí é capim. Eu não vi isso aí. Muita aventura, bom humor e confusões na primeira temporada de Simple Life. Mudando de vida. É pra lavar, não é pra derreter a moto. Trouxe as coisas pra eu deixar ela mais fashion. Daqui vocês vão vender mais cara. Ela tá muito fashion. Tem outro serviço pra vocês, se vocês quiserem ganhar o carneirinho. A gente vai ter que cruzar essa égua com o Saddam. Quem é o Saddam? Ai, que coisa gigante. A pacata Analandia nunca mais será a mesma. Viva Analandia! Viva Analandia! Viva Carinha! Viva Tiziane! Viva o Tiziane! Viva o Tiziane! Viva o Tiziane!